A gente fala agora de esporte, Antônio Luiz, porque ontem a seleção brasileira feminina entrou em campo, fez bonito, goleou, começou com o pé direito aí na Copa do Mundo Feminino. E aqui em Três Lagos a gente se pergunta, como que está o futebol feminino? Nós temos time de futebol feminino aqui na nossa cidade? Vamos acompanhar um bate-papo que eu fiz a respeito deste assunto. Pois é, o futebol feminino está em ascensão, as meninas inclusive estrearam com vitória na Copa do Brasil deste ano. E para a gente falar um pouquinho sobre o futebol feminino em Três Lagos, eu estou aqui com o João Torres, ele que é o presidente do Comercial Esporte Clube. O João sempre que esteve ligado aí ao futebol feminino também, além do masculino, mas o time feminino. João, hoje como que está em Três Lagos? Nós temos time feminino ou não? Ana, bom dia, né? Estamos aqui no palco do esporte, né? Graças a Deus. Três Lagos está parado, né? Com o futebol feminino, tem uma ascensão do futebol feminino no Brasil, né? Mas Três Lagos no momento está parado, né? O último time que teve foi o ano passado o Três Lagos, comercial em 2022, né? E infelizmente o futebol feminino Três Lagos está nesse instante, está estatizado. Não tem mais então um time representando a cidade estadual? Não, o campeonato estadual ele é no final do ano, né? E geralmente participam em equipe Três Lagos. Em 2018 nós fomos vice-campeão comercial, o professor Simval era o treinador. Em 2021 nós ficamos em terceiro comercial. E em 2022 eu não participei, passei a vaga para o Três Lagos, né? O Sávio disputou, mas nem classificaram, né? E infelizmente nós estamos deixando a desejar nessa parte de futebol feminino no nosso município. Você acha que para esse ano é possível ter uma equipe, principalmente agora com a seleção, é possível voltar a formar um time novamente feminino, João? Ana, material humano, você sabe que o Três Lagos é um celeiro de todos os esportes, né? Material humano a gente tem. Mas eu vou te dizer a verdade, as meninas elas têm que ter muito mais vontade e convicção do que elas querem, né? Porque com a Copa do Mundo, que a seleção ganhou hoje 4x0, que eu assisti, foi um jogo fraco, né? O Panamá não tem time, mas vamos falar a verdade. A partir de 2027 todas as equipes que for disputar o Campeonato Brasileiro, hoje já é obrigatório a Série A ter um time feminino. E depois vai ter a Série B, a Série C, a Série D. A partir de 2027 todas as equipes que participar do Campeonato Brasileiro da CBF vai ter que ter o time feminino. Então isso já é um grande incentivo para essas meninas que estão começando agora a se valorizar e começar a praticar o esporte feminino no nosso Brasil e principalmente aqui em Três Lagos. Que é isso que faltava também, se a própria seleção feminina não era tão valorizada como está sendo agora, né? Talvez essa falta de incentivo no futebol nacional feminino acaba aqui também afetando, né? Atingindo a base agora, com a seleção feminina, enfim, a ascensão, talvez quem sabe aí as cidades, os municípios, os estados, né? Começa a melhorar, incentivar mais, né? Eu vou ser saudosista aqui. Vou falar de Luciano Duvali. Ele foi um dos percursores do futebol feminino no Brasil na década de 80 e a década de 90, né? Ele promovia aqueles campeonatos ali pela Band, né? E o Luciano Duvali foi um dos percursores. Então a gente tem que lembrar, essas pessoas têm que ser lembradas. E agora a CBF, ela assumiu total apoio para o futebol feminino, tanto do futsal como do futebol de campo. No feminino, né? Ela dá total apoio. Você vê a estrutura que a seleção teve para viajar. E agora também está dando estrutura para as equipes. Porque hoje nós temos aí a base do sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, que disputa Taça Brasil. O futsal também. Ontem mesmo, o CDB Chapadão perdeu de 4 a 0 para o Stein, né? Que é de Santa Catarina. O Stein é o campeão da Copa América do Sul-Americano. É o time top do Brasil, né? Tetracampeão. Então isso para nós, do esporte feminino, é muito bom. Eu sou um amante do futebol feminino. Para você ter uma noção, aqui já passou Cidinha, que jogou na seleção. Passou a Joana, passou a Raquel Zona. A própria Pombinha, que o brother levou no Corinthians e na portuguesa, né? Então são pessoas que incentivou. Dona Adélia trouxe a Cidinha aqui, do Vasquim da Guanabara, para jogar em Três Lagoas. Ela esteve aqui nesse gramado, né? Pois é, isso que eu ia falar. Três Lagoas no passado, acho que na década de 90, mais ou menos. Tinha uma equipe feminina atuante, forte, né? Tinha, representava o município. Tinha os torneios regionais aqui. Depois o time ficou ali na Vila Pilocco. O Isaac tomou conta, mais um final do Molina. E depois o brother assumiu na década de 80 até o final do 2000. Com o comercial, ele viajava aí com os ônibus da marca Turismo. O Toninho apoiava ele. Ele levou as meninas no Corinthians, na portuguesa, algumas meninas. Aqui tem muito celeiro. Só que essas meninas, hoje em dia, elas têm que se regularizar. E outra, elas têm que ter a vontade de participar. Porque hoje tem muita coisa para fazer. Tem telefone, tem tablet, tem celular, tem tudo, né? Fica difícil. Tem que ter apoio também, né, João? Porque a gente sabe que para o masculino, nos municípios, já não é tão fácil investir na categoria de base. Para o feminino, então, né, tem que ter apoio também, né? Ana, eu acredito que o município tem que dar incentivo para as empresas privadas. Porque não é ficar só pegando dinheiro público para poder estar fazendo esporte. Eu acho que isso aqui que nós temos de estrutura aqui nos bairros hoje, com essas areninhas que o prefeito inaugurou aí, e esse estádio aqui, tem o Aden ali, tem mais cinco estádios gramados, tem alguns de terra. Já é um incentivo que o município ajuda, dando essa contrapartida. Aí as pessoas também, a comunidade, né, as empresas privadas. Nós temos aí uma lei aqui, a Gui, restartada em 2006, que até hoje, 17 anos, ela não foi colocada em prática. Hoje ela já não tem mais aquela legalidade para poder funcionar, entendeu? Então, a partir de agosto agora, ela vai voltar para a Câmara para poder ser regularizada, para a gente estar buscando incentivo nessas empresas privadas. Você está entendendo? Então, tem que ter um incentivo. Se não tiver incentivo, os clubes estão tudo quebrados, não tem receita. Exatamente. É isso, João. Quero agradecer pela entrevista. Quem sabe, né, um dia a gente possa voltar aqui e falar com você já com o time feminino em campo novamente, né? Torcer para essa meninada da seleção, enfim, as mulheres, fazer a parte dela, representar o Brasil. E quem sabe um dia, Três Lagoas também possa novamente ter um time representando a nossa cidade feminina também. Ana, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os nossos empresários Três Lagoas, comerciantes, que são as pessoas que mais ajudam o esporte em Três Lagoas, são os comerciantes locais. Aquelas empresas que elas vêm de fora, você não tem acesso ao presidente, ao diretor, porque são grandes empresas multinacionais, você não tem condições de ter acesso a essas pessoas. Quem colabora e ajuda com o esporte local são os comerciantes locais. Eu falo por mim que eu tenho muito patrocinador local. Então, a gente só tem que valorizar essas pessoas que nos ajudam, né? E quero aqui agradecer a você, o RCN, por estar dando essa oportunidade para a gente estar explanando. Eu sou um amante do futebol feminino e não vou desistir dessas meninas. Tenho certeza que qualquer hora nós vamos estar aqui nesse gramado mais uma vez, representando o nosso município de Três Lagoas no Campeonato Estadual e, quiçá, no Campeonato Nacional de Futebol Feminino. Eu sou um amante do futebol feminino.